Oi, Eja! Tudo bom? Como é que vocês estão? Agora é o módulo 2 da Educação dos Jovens e Adultos, aula de língua portuguesa. Eu sou Junaina Cabral, vocês já sabem, e Jéssica está fazendo a interpretação para a gente dessa aula. Vê só, lá no módulo 1 a gente viu que existe os griôs e as griotes, que são contadores de história, que contar história é algo muito sério, é muito bom, muito belo e é algo de uma importância na comunidade, lá em alguns países africanos. Passa lá no módulo 1 para vocês verem e conhecerem os griôs e as griotes, que são os contadores de história africana. Aqui no módulo 2 a gente vai ver que essa história tem sempre uma organização. Ao contar uma história a gente está fazendo narrativa, já estudamos sobre textos narrativos, lembram? Então a gente hoje vai conversar um pouquinho mais. Nós vamos entender os elementos da narrativa, porque presta atenção, se lá o griô e a griote ou eu ou você está contando uma história sem pé, sem cabeça, sem começo, sem mês, sem fim, como é isso? Ninguém entende nada e aprendemos que a principal função da língua da comunicação é exatamente essa, se fazer entender. Então a gente conta algo, a gente conta uma história para que a pessoa entenda, para que a pessoa saiba, compreenda. Então a narrativa tem alguns elementos, beleza? Toda história tem alguns elementos. Vimos ao longo do nosso percurso da Isalônia da Emad, está tudo lá no acervo, pesquisa, vai em busca e relembra assuntos que a gente está trazendo e conversando, porque a gente já está no final do ano, tá bom? Então tem coisas que eu vou falar que está lá no banco de aulas, no nosso acervo. Beleza, vamos continuar. Esses elementos da narrativa que a gente está falando são dos textos, dos muitos tipos de textos narrativos, tá bom? Muitos. Toda vez que a gente está contando alguma coisa, a gente está fazendo uma narrativa. Poderíamos resumir assim, tá? A narrativa é algo que se conta de um mundo real ou imaginário, ou seja, pode ser que isso realmente esteja acontecendo ou tenha acontecido, ou pode ser só um mundo da imaginação, como por exemplo, o conto de fadas. São textos narrativos também. Então, isso que a gente está contando, real ou imaginário, ele vem através de uma sucessão de fatos. Acontece com a organização, os fatos vão se sucedendo, vão acontecendo, e tudo isso acontece formando um enredo que é a história em si e que tem um lugar, que situa-se no tempo e no espaço. Entendeu? É isso a narrativa, é contar um fato completo, contar um fato com coerência, com começo, com meio, no fim e fim. Certo? Vamos continuar entendendo esses elementos. Agora sim, eu trouxe para vocês de forma enumerada. Vamos conhecer esses elementos da narrativa. Como o primeiro elemento tem que ter lógico, e a gente pode utilizar, seguir essa linha de raciocínio e ir compreendendo os elementos lógicos. Imagina você contando história. Como é que você começaria? Qualquer fato, narrando qualquer fato, qualquer situação, real ou imaginária. Ora, a gente tem que começar pela apresentação, não é? É a situação inicial, é como você começa contando. E aí, teve um dia, no caso dos contos de fadas, a gente usa o era uma vez, não é? Conta-se, ou mesmo ir direto, a narração, aconteceu isso, 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 e dia tal, e dia tal. Cada texto tem suas características, a gente também já viu isso. Primeiro fato, primeiro elemento, a apresentação. Depois que a gente apresenta o que a gente vai falar, tem um fato que faz a história acontecer, ser um gerador de conflito do enredo. Então, é aquilo, você apresentou o que estava acontecendo, e aí? Vamos ver o que é que vai, o que é que vai desenvolver nisso. E daí, depois que você apresentou, geralmente, os personagens, o cenário, a situação, e aí, o que é que está acontecendo? Então, os fatos vão se desenvolvendo no enredo. Dessa maneira, o conflito é uma situação entre os personagens, a fim de construir um enredo. Então, tem que ter conflito a história. Presta atenção, eu digo que tem que ter conflito, não significa necessariamente que seja os personagens brigando, não, tá? Pode ser uma história onde a pessoa está procurando aquele velho anel que ganhou de presente da avó. E aí, o conflito é a angústia da personagem. Meu Deus, onde será que eu coloquei? Será que está dentro da caixa? Nas gavetas antigas? Será que eu perdi lavando a louça? Onde será que está o anel? Entendem? O conflito não precisa ser uma briga, não. O conflito é uma situação preocupante, é uma situação que está, que os personagens estão envolvidos e estão em perturbação. Cadê o anel que minha avó deixou, era tão precioso para mim? Nessa situação, o conflito vai ser a angústia da personagem procurando o seu anel, tá bom? Não precisa ser a briga. O conflito é uma tensão, é aquela tensão do texto. De repente, aconteceu isso, eu estava correndo para pegar o ônibus. Faltavam apenas alguns minutos e eu sabia que aquele ônibus costumava ser pontual. Eu corri, andei acelerada para não perder a... Entendem? Eu estou trazendo exemplos de situações de conflito em textos, tá bom? Para que vocês percebam que é aquela tensão. Poxa, e agora? O que é que vai acontecer? Será que ela vai conseguir? Quando a gente está lendo ou ouvindo uma história. São nesse trecho onde a gente percebe o conflito nos textos narrativos e são elementos fundamentais. Esses que a gente está trazendo tem que ter nos textos narrativos. O clímax. O clímax é aquela hora do suspense. É o momento máximo da história. Desculpa, é o momento máximo da história. Então, o clímax é você vai, você vai, você vai, a moça está lá correndo para pegar o ônibus e aí, bem na hora, ela está com a mão. E o ônibus para. Então, o clímax, o ponto alto da história foi justamente ela ter chegado no último instante e o motorista parou e ela entrou no ônibus. Poderia ser aquele outro exemplo que eu dei para vocês, da moça procurando o anel que ganhou de herança da avó. Quando, de repente, quase sem querer, ela observa algo brilhando no cantinho da cama e o anel que a minha avó me deu. Entendem? Então, o clímax é o ponto mais alto da história, aquele momento, uau, que o suspense chega no nível máximo. A gente poderia dizer também, para completar esse entendimento do clímax como elemento de texto narrativo, é aquele ponto máximo que se chega em qualquer evento. Por exemplo, numa festa de aniversário, o ponto máximo é a hora de cantar parabéns. Quando um time está jogando, duas equipes estão jogando, dois times estão concorrendo. No ponto máximo é quando alguém ganha o troféu. Então, eu acho que vocês compreenderam como é o clímax da história. É aquele ponto, uau, a vitória. É quando chega realmente o que se pretende na história. E, finalmente, como um dos últimos elementos do texto narrativo, tem o desfecho, que é o final da narrativa. Sabe quando a gente está vendo um filme de romance e tal, que os personagens estão lá lutando desde o início da história. E acontece um monte de coisa, um monte de empecilhos. E a gente fica torcendo pelo casal, o mocinho e a mocinha da história. E, de repente, tem aquele grande finale. Eles se encontram e dão um beijo apaixonado. Então, esse é o desfecho. E aí, eu trouxe essa ilustração porque a gente entende bem. Porque a gente, como leitor, como espectador, a gente torce. Torce para que o time, o time está lá jogando. E a gente torce para que esse time, no final, ganhe o troféu. A gente fica lendo a história da moça procurando o anel. A gente vai ficar torcendo. A gente vai ficar lendo e acompanhando o percurso dela, aquele conflito da história, até o desfecho que, ai, finalmente, achei o anel que a minha avó tinha deixado para mim. Estão entendendo? Ao longo da aula, eu estou dando um monte de exemplos desses elementos da narrativa. Se liga que eu vou perguntar sobre isso, tá? A gente pode ainda trazer como desfecho, para explicar para vocês, a solução do conflito produzido pelas personagens. Viram? No começo a gente falou, né? Que tem que rolar aquele conflito, aquele suspenso. Ai, meu Deus, e agora? Tem que rolar nas narrativas. O desfecho vai ser a conclusão disso, vai ser a solução desse conflito. Uma coisa importante que a gente precisa destacar nos textos narrativos são a presença das personagens. Tem muita importância. Por quê? Porque tudo se desenrola a partir dessas personagens, tá? Que pode ser muitas personagens num texto, pode ser uma só, tá bom? Para ser texto narrativo, não precisa ter número exato de personagens, não. Pode ser uma cena onde seja apenas uma pessoa vivendo situação de conflito, de desfecho, de clima. Todos os elementos estarem presentes ali. E pode ser muita gente. Pode ser esse exemplo do time que eu dei, por exemplo. O importante é dizer que esses personagens vão movimentar a história. Vê a imagem é como se tudo estivesse encaixadinho, tá? Um encaixa no outro. Cada um traz uma peça que compõe essa história. E vão se encaixando. As personagens, as falas, as posições. Sabe quando a gente, às vezes, está assistindo um filme e faz assim? Mas, poxa, esse conselho apareceu no começo do filme. Eita, ele aparece agora no final. E era justamente ele que estava com todo o segredo. Já perceberam? Não acontece às vezes isso? Significa dizer que nenhum elemento no texto, nenhum elemento na narrativa é em vão. Se tem um personagem ali, ele vai ter alguma função. Certo? Entendido? Pois é. Chegamos na atividade. E se a gente fizer um texto narrativo, coletivo, topam? Se todos juntos construírem um texto coletivo, seguindo os elementos próprios destes textos narrativos. E aí, vamos fazer? Vai ser assim. Vocês conversam com o professor, com a professora de vocês, vai tocar essa bola, tá? Vai conduzir aí essa, fazer uma, vai ser maestro aí dessa linda sinfonia que vocês vão fazer. Vocês podem começar pelo título, talvez? Será um tema? E cada um vai trazer ideias para compor esse texto coletivo. Acontece que esse texto coletivo vai ser uma narrativa, vai ser um texto narrativo. Como é que começa? Qual é o primeiro elemento de uma narrativa? A gente viu na aula. Tem que ter uma apresentação. Você tem que apresentar o que vai ser falado. Vocês querem fazer, falar sobre o quê? Fazer sobre o quê? Tá bom? E depois, se desenrola a sequência de fatos para formar o enredo, vai ter que ter um clímax, vai ter que ter um desfecho, tem que ter todos os elementos, tá bom? Seu professor, sua professora vai conduzir, vai ter o cuidado, eu tenho certeza que ele vai ter o cuidado de estar lembrando para vocês desses elementos que não podem faltar. O legal é que todo mundo participe, tá? Faz essa construção, pode ser no quadro, depois vocês fazem no caderno, cada um entra com elementos. Será que esses elementos combinam? Será que esses elementos estão de forma coerente e harmoniosa no texto que vocês estão elaborando? Vocês vão escolher uma narrativa real, de algum fato real, ou imaginário? Vão inventar. A gente viu que pode ser. Pode ser algo criado, inventado, imaginário. Mas podemos também fazer narrativas de fatos, de acontecimentos, ok? Que acontecem ou que aconteceram com a gente, ou com qualquer outra pessoa, que a gente saiba e queira contar. Escolham, decidam, conversem aí todo mundo junto para fazer esse trabalho. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.